Inclusive, nessa época que a pandemia retomou e eu estou grávida, então já me impede um pouquinho. E olha só. Estou aqui grávida de cinco meses, estou atuando e pretendo atuar até o final. E assim, às vezes você lê um processo para entender o que está acontecendo e eu sinto necessidade de algo a mais. Documentos originais e eu estou achando bem bacana que tem advogados que fazem um contato direto comigo pelo telefone que consta lá na documentação, nos cadastros, junto ao sistema. E me pedem o endereço para estar encaminhando as peças originais. Eu faço análise no meu escritório, faço análise na minha casa. Uau, uau. Então, isso é bem bacana. E, desculpa, pergunta um pouco impertinente. É o primeiro filho? É o primeiro filho. Ah, que coisa boa. E vamos trabalhar em casa que você vai ficar com ele ou com ela. É o menino. Então, você vai ter a condição. O menino, vai chegar aqui o nosso querido expertinho, está certo? Expertinho aqui. É. Então, eu falei, Gaia, você vai ter a condição de trabalhar em casa e ficar com a tua família. Sim. Porque isso não tem preço, Adriano. Sabe? Uma coisa que eu aprendi no trabalho remoto é que a gente tem a condição. Existe, obviamente, a falta, a ausência de contato com algumas pessoas. Mas a situação, né? A situação de você estar com a sua família, isso também a perícia nos dá. Então, o teu nenino daqui a pouquinho vai nascer, você vai ter condição de amamentá-lo. Vai ver o primeiro passo dele. A primeira palavra, com certeza, vai ser mamãe. Aquela coisa toda. Isso é simplesmente maravilhosa.